Camille, olha só, olha só essa notícia. Você sabia que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá está ajudando os motoristas a não serem multados? Eu vejo o seguinte, eu vejo os amarelinhos guinchando os carros aí no meio da rua. E às vezes tem operação desse tipo na cidade toda, né? Isso, Lúcio. É até bem surpreendente, né? Mas é verdade. Uma forma de agilizar e resolver problemas que podem ser solucionados com um simples telefonema. Vamos saber mais como evitar as multas, né? Que maravilha a CEMOB fazendo esse trabalho com a repórter Luciana Gavilha. Em ação já está esta servidora falando ao celular com algum motorista que estacionou onde não devia. Alô, bom dia. Eu falo com o senhor Reginaldo Freitas dos Santos? Senhor Reginaldo, aqui é a Varlene, agente de trânsito. Esse eu tenho um veículo VW 790, cor vermelha, que está em nome do senhor. E esse veículo está estacionado sobre o passeio, senhor, aí na Avenida Fernando Correia. Pergunto se o senhor está no local aí. Possibilidade de estar retirando o veículo por uma possível autuação e remoção do mesmo? Sim, sim. Tudo bem. Eu agradeço, tá? Tenha um bom dia. E não para por aí. Olha aí, outra ligação, fazendo também a advertência. Roberto, tudo bem? Eu sou o agente de Mitro, eu sou aqui do Centro de Controle de Mobilidade Urbana. A gente recebeu uma reclamação que o seu veículo se encontra estacionado sobre o passeio. Eu vou pedir a gentileza que o senhor retire para evitar de mandar o agente de trânsito no local, para evitar a questão da multa e da remoção do teu veículo. Está atrapalhando muito o pedestre a transitar, tá ok? Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau. E assim é o dia todo. Pelo menos 70 ligações alertam os motoristas que insistem em estacionar onde não pode, ou por distração ou consciente mesmo. Veículo estacionado sobre o passeio, carga e descarga, estacionamento irregular em vaga de PCD idoso, dentre outras infrações que ocorrem rotineiramente aqui na nossa capital. E às vezes a ligação do agente de trânsito ou supervisores do centro de controle causa a estranheza. Nem toda a população sabe que a secretaria tem esse serviço de alerta. Algumas pessoas acham que é trote, porém a gente se identifica como agente da CEMOB, e aí pede a gentileza que o condutor retire o seu veículo da situação infracional. E a boa notícia é que além de receber o telefonema, se o motorista retirar o veículo do local indevido, nem recebe multa. Através de gestão humanizada, sempre que possível, nós buscamos contato com o cidadão. E muitas vezes é um condutor infrator. Quando temos êxito e ele retira o veículo ou ele muda a situação que foi vista aqui na CEMOB de uma infração de trânsito, ok. Receber essa ligação do bem significa que muitos acabam se livrando de ter que pagar uma multa e até mesmo de ter o veículo guinchado. Mas é importante ter sempre os dados atualizados no sistema. Além das câmeras que ampliam o poder de fiscalização, todo cidadão também pode contribuir através do Fiscalizap, uma ferramenta através do WhatsApp. Se você flagrou alguém se acionando de forma irregular, pode fazer a denúncia. E saiba que o serviço tem funcionado, que praticamente mais de 60% das reclamações chegam através desse canal de informação. E você pode fazer parte dele. Nós fazemos o contato e o cidadão atende a solicitação da CEMOB, ele não é autuado. Mas quando não conseguimos falar ou ele não corrige o seu ato infracional, nós temos que deslocar uma equipe de agência de trânsito ao local. Quando não temos e as equipes estão ocupadas, pode ser feito todo o procedimento pela central de monitoramento. As multas podem variar de R$ 130 até R$ 880. São infrações que podem estar prejudicando muito ao trânsito e ao pedestre.